Boas pessoal! Hoje será aqui mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Mas hoje Vamos jogar apenas multiplayer Online Temos 154.487 Pessoas online Party privacional Vamos fazer uma public match Não uma big play Não sei o que este Public match Create a class Vamos criar aqui uma classe Porquê que não dá? Não estou a perceber Eu não estou a percebendo Nem há mil Unlock Eu gosto das Assault Blue Fox Não Esta é a grande Preciso de ser Colonial level 40 Para desbloquear Para desbloquear esta arma Preciso de estar no nível 10 A SWAT Não tenho nada A arma precisa de estar no nível 2 Ok Fazer nem para esta Knock Vamos pôr aqui uma pistola Tem uma pistola Tem uma pistola Tem uma pistola Ok 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 Vamos ver O que fazer Vamos ver Vamos fazer com um team deathmatch Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E tem muita gente E começaram a falar Ah mas deixa Isto te odeia tanto Uh carrinho bom Uh carrinho bom Ah Oh mãe Já começou mal Team Deathmatch Team Deathmatch Uiii Amigo Good Good Não sei Não há problema Eu se que tenho as armas Isto parece uma boa arma Oh mãe Uma coisa Uma coisa em nenhuma É inteira Es repare once Tu me Há Un 이야기 Meu excuse Quero ser E Ele tem uma pintura bonita Morre, morre amigo Amigo, morre Mas conseguiu voltar um bote Ganhamos Victory Final Q came Cutirase Não quero ver o meu perfil Vamos ver Vamos fazer mais uma Porque esta não foi desde o início Por isso vamos ter de fazer mais uma Dicho Quero saber não Eu vou por nesta No Newtown 2025 É o mapa que eu mais conheço Que mais jogo E que mais E é o que eu gosto mais Resumindo É fixe Não, estou a brincar Meu nome na Passelation Para quem não sabe É H Tracinho em baixo Pedro Correia Se quiserem ser meus amigos Mandei-me um convite Tenho de dizer No comentário Deste vídeo Qual o vosso nome Na Passelation Para eu reconhecer Para eu poder aceitar Ou não Bora Lá Matar Todos Parece que o mais forte Está da nossa equipa O que é Muito bom Estão todos nível acima de 20 Estão nível 6 Sou fraco Muito fraco Mas vamos lá ver O que é que se faz Era o meu mapa preferido Vamos ver Custom 1 Team Deathmatch Os meus amigos És meu amigo Sim Tu és meu amigo Sim Oh oh Só tem três Da nossa equipa Se assim não vale Com o tiro Vamos ver O tiro Assertou Direito Ah Já estamos mais Já não sei Aqui Já estamos Um xing Mesmo assim Matamos Como é que Ele que me acertou Ah Tu vai ver Que me acertou Eu preciso Eu vou mudar Para uma sniper Agora eu tenho a sniper Estou em cima Estou em cima Ah, a pressão de me atrás Oh! O que eu estou fazendo? Nós? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo? Não! 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 Eu não podia ser! Não! Sou um homem, não um schnitzel Quem acompanha finas inferno vai perceber o que eu disse Conseguimos matá-lo Está aqui um inimigo Ah, eu sabia que eu estava ali A lightning strike war is received Oh, oh Oh, oh Friendly UAV inbound Who am I? Ah, eu não consigo matar Ah, ah Estava a carregar para matar com a espada Minha mapa está meio coisa Ah 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 예 E Ah 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 Porquê que o meu mapa está esquisito? Já tinha percebido porquê Ah, eu tinha posto a espada, a faca quer dizer Não Tomei coira Perdei-me Perdemos porão Porão Nós perdemos Não A última morte de todas Tomei coira Bomba atômica Vamos fazer mais uma rodada Level 7 Level 7 Yepi Desboqueei Yei Yei Agora venho aqui, create quest Oh, não tem nada para isto Manada Oh, oh Não é isto que eu quero Oh, oh Não é isto que eu quero Oh, oh Yei Tinha mira Para a pistola nada Ah Oh, oh Porquê começou? Ah, é verdade É verdade É verdade, é verdade Não tinha Espera pessoal a câmera vai mexer só um pouco porque eu vou mexer nela Ok Estava a confirmar O tempo que já tinha de vídeo Quero, quero, quero Quero, quero Quero, quero Aqui Não, está Estava Perfeito Tem uma mão só, não há. Ah, fogo. Quero ver o que é que faz aquela espada. Ah, ah, como é que eu consigo fazer aqui? Ah, vamos lá. Ah, ah. Que carma de van. Ah, ah. 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 Pô, eu já ficava bom na hora que passa Pô, eu já ficava bom na hora que passa Pô, eu já ficava bom na hora que passa Pô, eu já ficava bom na hora que passa Pô, eu já ficava bom na hora que passa Pô, eu já ficava bom na hora que passa Então pessoal, o vídeo vai chegando ao fim Espero que tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de pôr favorito Like Não se esqueçam de se inscrever no canal Escrevam nos comentários se querem mais vídeos de golf E até breve, tchau Tchau!